Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor pra tua vida, pra tua casa, pro teu lar e também pra tua família. Quem tem um prazer em cumprimentar a todos vocês nesta manhã de hoje, sua irmã em Cristo Lília Silva. Que Deus te abençoe, que Deus derrama bênção, graças, vitórias sobre a tua vida hoje, sobre a tua casa, o teu lar e também a tua família. Que você seja hoje abençoado e abençoada pelo poder do nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Que bom que você está aqui com a gente hoje pra orar, pra clamar a Deus pela tua vida, pelo teu local de trabalho e também pela tua família. Quantas e quantas pessoas que tem entrado pra orar com a gente, entrado pra clamar a Deus com a gente em favor da família, né? Em favor do local de trabalho, em favor também de pessoas do lar, né? De conhecidos. Tem feito as campanhas conosco e tem recebido bênçãos, tem recebido vitórias da parte do Senhor. Pra você que tem recebido bênçãos, vitórias, milagres, você vai entrando, vai compartilhando, vai deixando seu like, seu joinha. E também se inscreve no nosso canal, pra você que ainda não é inscrito. Pra você que já é inscrito, que já compartilha com a gente sempre aqui das orações, que Deus te abençoe também. Que você possa continuar sendo abençoado. E pra você que tem recebido vitórias, não esquece de colocar lá no nosso Instagram. Meu Instagram é Lilia Silva, arroba Lilia Silva. Você digita lá e manda seu testemunho de bênção de vitórias pra mim poder ler o seu testemunho, orar aqui juntamente com você, tá bom? Que Deus ele possa vir te abençoar, derramar milagres sobre a tua vida, derramar milagres sobre a tua casa, sobre o teu local de trabalho e também sobre a tua família. Deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha, divulgue esse canal. Seja um abençoador na vida de alguém. Alguém tá precisando de uma oração hoje, alguém tá precisando de uma bênção hoje, de uma vitória hoje, em nome do Senhor. Você é grato a Deus por esse final de semana que passou? Você é grato a Deus por tudo aquilo que Deus proporcionou na tua vida? Eu agradeço ao Senhor por esse final de semana abençoado que Deus me concedeu. Agradeço ao Senhor desde sexta-feira, vigília, sábado, louvamos a Deus ali na igreja em Nova Iguaçu, na Vila Operária. Foi uma bênção ontem, o culto também foi uma bênção. Final de semana foi final de semana de vitória. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que sempre estão adorando a Deus conosco. Então, você deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha, divulgue o canal. E as pessoas têm nos procurado, né, pra falar, Irmã Lilia, a gente acompanha vocês nas lives, a gente acompanha vocês nas orações. E nós queremos que Deus vai operar o milagre. As pessoas têm nos procurado pra nos dizer, né, que têm nos acompanhado. E eu tenho certeza que o milagre vai chegar sobre a tua vida. O milagre vai chegar sobre a tua casa e sobre a tua família. Pra você que tem entrado comigo diariamente, clamado a Deus diariamente por uma bênção, por uma vitória, Eu tenho certeza que algo de extraordinário Deus vai conceder pra tua vida, amém? Mais uma semana. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de vitória, de coisas extraordinárias que Deus vai operar. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem feito, não importa o que você tem aí passado, momentos, né? Mas se Deus tem permitido, porque Ele é fiel, Desculpa aqui. Se Deus tem permitido porque Ele é fiel, Ele vai operar algo maior na tua vida, amém? Vai operar algo maior na tua casa, vai operar algo maior no meio da tua família. Eu tenho a plena certeza disso. Então pra você que está entrando aí, deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja um abençoador da vida de alguém, seja um abençoador da família de alguém. Quantas famílias precisando de uma bênção? Quantas famílias precisando de uma vitória? Quantas famílias precisando de Jesus, não é? Muitas famílias, muitas pessoas precisando de Jesus, precisando de saúde. E nós estamos na campanha da saúde. Nós estamos na campanha da saúde. E eu tenho certeza que essa enfermidade que surgiu no teu corpo, Deus vai fazer repreender. Eu tenho certeza que essa enfermidade que o inimigo lançou, talvez na tua mente, no teu coração, Jesus vai repreender. Agora, em nome de Jesus, a Clarice dos Santos está com a gente, Patrícia do Nascimento, Divina Maze, Almira Moraes, Delma. Deus abençoe a tua vida, Delma. Deus abençoe o teu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua família. Eu tenho que ver aqui os meus comentários pelo celular aqui, né? Porque na tela tá aparecendo, mas tá aparecendo tudo no meio. Não dá pra entender nada. Não sei por que que tá assim. Socorro Rocha, Graciele, Magna Graça Martins, Edilaine Martins, Edivaldo Santos, Rose Nunes, Dorival Cachá, Marinalda Gonçalves, Lídia Souza, Marta Alves. Muita gente pedindo oração em favor da saúde. A Juliana Rodrigues, a Ângela Maria. A Joana Silva, a Rani Silva. São pessoas que têm pedido pra nós oração. Porque tá passando por algum momento, né? De Vera Salgado também. Eu, o Selma, também está com a gente. Alice Cardoso. Vontade de espirrar novamente. Ai, Jesus. Me perdoe, irmãos. Ana Rita, Marta Alves, Alice Cardoso, Vani Lima, Jaelson, Tereza. Olha quantas pessoas. Maura Silva. Muitas pessoas entrando e compartilhando essas orações. Fico muito feliz com a vida de vocês, tá bom? Lúcio Soares também. Deus abençoe a vida do Lúcio. Muitas pessoas pedindo oração pra pessoas também que estão internadas, né? Nós temos clamado a Deus pela vida de pessoas que estão internadas. Pela vida de pessoas que estão passando por um processo, né? Diferente na saúde, na área da saúde. A Dayana da Silva Clemente está dizendo, Quero voltar pra Jesus. Ore por mim. Amém, Dayana? Você vai levantar a tua mão aí agora. Então vai fazer uma nova aliança com Deus. Olha só. Uma alma já voltando pra Jesus hoje. Ô, meu Deus, que coisa linda, Dayana. A melhor decisão que você está tomando da sua vida hoje, querida. Levante a sua mão agora e diga, Senhor Jesus, hoje eu quero fazer, Pai, uma nova aliança contigo. Me cobre com teu sangue. Faça uma nova aliança com Jesus, Dayana. Fico muito feliz, tá bom? Rick Domingos. O que você precisar, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram. Liliasilva. Manda mensagem no meu Instagram. No meu Facebook também. Quem não tem Instagram, pode mandar lá no meu Facebook. Denise Carolina também. Deus abençoe, Denise. Deus abençoe a Márcia Domingas. Pedindo oração pela família. São milhares de pessoas que estão com a gente hoje. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor. E eu tenho certeza que todo mal vai cair por terra. Se você está com algum tipo de enfermidade agora, no momento da oração, você vai colocar a sua mão sobre a enfermidade. Se você está passando por algum processo difícil, por alguma dor terrível, você vai colocar a mão na sua enfermidade. Agora, pra você que está com algum tipo de exame aí na tua casa, algum tipo de laudo, você vai pegar agora esse laudo, esse exame e você vai orar nele. E você vai crer que todo mal vai cair por terra pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupa porque o melhor de Deus está chegando pra tua vida. O melhor de Deus está chegando pra tua casa, pro teu lar e pra tua família. A Daiane Soares peça oração por minha mãe. Saúde se encontra muito debilitada. Estou com medo de perder minha mãezinha. O nome dela é Sônia Maria Gomes da Silva. Vamos estar orando, Daiane. Deus não vai deixar isso acontecer. Janete Batista também. A Denise também está pedindo oração pra Brian, um bebê de seis meses que está na fase da recuperação. Teve um AVC. Amém? Vamos estar orando, Denise. Em nome de Jesus, todo mal vai cair por terra. Ariane Silva. Eucilene Juvenal. Vani Lima. Olha quantas pessoas entrando, gente. Compartilhando conosco. Clamando, pedindo oração. Então, você vai deixar o seu like agora. Você vai deixar o seu joinha. E você vai compartilhar. A Marcela Castro também está com a gente. Deus abençoe a tua vida, Marcela. A Anderson também está com a gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A família de vocês. Vamos compartilhar, então. Eu vou compartilhar aqui. Você compartilha aí pra pelo menos cinco pessoas o seu contato. Cinco pessoas do Facebook. Cinco pessoas do Instagram. Cinco pessoas você vai compartilhar agora. E eu tenho a plena certeza que Deus vai trabalhar na tua vida ainda hoje, agora, neste momento. O Senhor vai trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Que Deus tem o poder de trabalhar na tua vida, em nome do Senhor, na tua casa, no teu lar e também no meio da tua família. Creia tão somente que a presença de Deus, a graça do Espírito Santo do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida. Amém? A Rosângela pedindo oração pra toda a família. Deus abençoe, Rosângela. Deus abençoe a Patrícia Martins também, que tem me mandado mensagem sempre pra pedir oração. A Josiane Costa Melo também. A paz do Senhor Jesus. Peço oração em favor da minha saúde. Preciso de um milagre urgente das mãos do Senhor. Amém? Vamos estar orando, Josiane. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Testemunho da Maria Lúcia. Eu estou agradecendo pelas orações que pedi para a irmã, para o meu filho Lucas do Nascimento Correia de Souza. Conseguiu passar no TCC e com as orações da irmã, meu filho conseguiu se formar engenheiro de produção. Está no emprego que começou estagiando, hoje está trabalhando. Estou agradecendo e contando a vitória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelas orações. Em nome de Jesus. Amém? A nossa irmã Maria Lúcia, né? Está agradecendo pelas orações que o filho dela, Lucas, passou no TCC. Conseguiu um estágio e se formou em engenheiro de produção. E agora já está trabalhando aonde ele estava estagiando, né? Que coisa linda, gente. Isso é coisa maravilhosa. São somente para pessoas que crê, para pessoas que acreditam, que confiam no Senhor. Porque a palavra de Deus diz isso, né? A palavra do Senhor diz que se nós somos fiel ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo vai ser fiel a nós. Então, você não tenha medo, né? Porque o Senhor, ele está vendo tudo, ele contempla tudo em nome do Senhor. Então, eu estou compartilhando aqui. Você compartilha aí em nome do Senhor. Manda para alguém que precisa. Manda para alguém que necessita. Que eu tenho certeza que o milagre de Deus já chegou hoje para a tua vida. Já chegou agora para a tua casa. Para o teu local de trabalho e também para a tua família. Eu estou mandando aqui no Instagram e você me manda também depois o seu testemunho, hein? Grandes coisas o Senhor está fazendo na vida de milhões de pessoas que estão nos acompanhando diariamente, tá bom? Então, agora nós vamos orar ao Senhor. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Eu já compartilhei aqui. Eu sei que deu tempo de você compartilhar aí também. Nós vamos ler agora a palavra de Deus que cura, a palavra do Senhor que liberta. Para nós orarmos. Então, você não esquece de, na hora da oração, você colocar a tua mão em nome do Senhor em cima da tua enfermidade. Coloca a tua mão em cima da enfermidade que está te incomodando. Raquel Pita também está conosco. Deus abençoe, Raquel. Você vai colocar a mão sobre aquilo que está te incomodando hoje. Ai, irmã Lili, eu não dormi muito bem. Levantei com uma dor de cabeça. Então, você vai colocar a mão sobre a tua cabeça. Ai, irmã Lili, eu estou com uma enfermidade aqui no meu ouvido, na minha garganta. Coloca a mão sobre a tua enfermidade, seja do teu ouvido, seja da tua garganta. Coloca a tua mão aí agora para Deus me confirmar a bênção e a vitória sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 6, que diz assim. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e eu sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Eis que eu trarei saúde e cura, e sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e verdade. Então, o Senhor hoje, ele vai entrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, com cura. O Senhor hoje vai entrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, com manifestação de paz. Quantas pessoas que não têm tido mais paz dentro do próprio lar, dentro da própria família. Porque a família está precisando de cura. Porque o casamento está precisando de cura. Tem muitas pessoas que estão aqui, que você não está precisando de uma cura no seu corpo. A sua enfermidade não está no seu corpo, a sua enfermidade está na sua alma. E a enfermidade na alma, quem cura só é Jesus. Você está precisando de uma cura. E essa cura, quem pode fazer, quem pode realizar, é somente Jesus. Então, você tem que orar agora, aclamar, agora colocar a mão no teu peito e repreender. Falar, em nome de Jesus Cristo, eu vou ter saúde. Em nome de Jesus Cristo, a minha casa vai ser abençoada, a minha família vai ser abençoada. Clame a Ele, peça a Ele com fé, com alegria. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus descendo sobre o teu lar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus descendo sobre a tua família. Em nome do Senhor, você crê nisso? Você crê que as bênçãos dEle vão descer com abundância, chuva sobre a tua família? Então, vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor agora. Vamos pedir a Ele com fé, com alegria. Porque aquele que pede, alcança. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Eu sei que você vai bater agora na porta, a porta vai se abrir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos agora ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, neste momento, Senhor, de oração, a qual nós, meu Deus, nos encontramos agora, Senhor, diante da tua presença, Pai, na tua face. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor preparou pra nós. Muito obrigado, meu Deus querido, pelas bênçãos, Pai, pelas vitórias concedidas, Pai, e alcançadas, Senhor. Senhor, quantas pessoas, meu Deus, que estão entrando pra orar com a gente hoje pela primeira vez, mas já estão deixando like, já estão deixando joinha, já estão compartilhando, já estão divulgando esse canal, Senhor. Deus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada pessoa, meu Pai, que não deixou de compartilhar, que não deixou, meu Deus querido, de se inscrever no canal, de mandar pras vidas que precisam, que necessitam. Deus, eu não conheço as necessidades, mas o Senhor conhece, Pai. Pai, essa campanha é pela saúde, essa campanha, Deus, é pela saúde dessa vida, é pela saúde desse lar, é pela saúde dessa família. Pai, quantas e quantas pessoas, Senhor, não conseguem dormir à noite, quantas pessoas que passaram a noite em claro, quantas pessoas, Senhor Jesus, que até este momento ainda não se levantou da cama, não agiu, não reagiu, por conta da depressão, por conta da opressão, por conta da enfermidade, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, essa pessoa está com as mãos sobre a enfermidade agora, e eu sei que o Senhor vai curar, eu sei que o Senhor vai, meu Deus querido, aleluia, repreender esta dor, repreender este mal agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Toca agora, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai. Vai tocando agora, vai manifestando a Tua glória, o Teu querer, Senhor, o Teu operar, meu Deus, o Teu agir agora. Pai querido, essas pessoas, Senhor, que estão passando por um processo, processo, meu Pai, de cura, processo de libertação, processo, meu Pai, que eles não estão conseguindo entender, meu Pai, nem compreender o Teu querer, Pai, a Tua vontade. Toca agora, Senhor, manifesta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão deixando like, joinha, se inscrevendo no canal, aquelas pessoas, Senhor Jesus, aleluia, que precisam, meu Pai, de uma bênção, de uma transformação, de uma salvação. As pessoas que precisam, meu Deus, de um refrigério, de uma cura da parte do Senhor. Pai querido, Deus amado, toca agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Toca agora, meu Deus querido, seja a pressão alta, seja a pressão baixa, seja a diabetes, seja a tiróide, seja a rinite, seja a senusite, seja a enfermidade no rim, no fígado, no estômago, seja a enfermidade, meu Pai, aleluia, no couro cabeludo, Senhor, na cabeça, seja a enfermidade nos olhos, Senhor, nos ouvidos, meu Deus, na garganta, meu Pai. Seja a enfermidade, meu Deus querido, assolada no coração, essa pessoa está com a mão agora no coração, porque está passando, meu Deus, por uma enfermidade na alma, está passando, meu Deus, por uma opressão, por uma depressão, por um medo, por ansiedade, meu Pai, repreende agora, queima, Senhor, este medo, queima, Senhor, esta ansiedade, queima, Senhor, aleluia, esta obra, meu Deus, contrária do maligno. Deus, eu te peço agora, Espírito Santo, toca, Senhor, de maneira linda, de maneira extraordinária, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Toca agora, meu Deus, toca, Jesus. Toca, meu Deus, agora, toca. Repreende agora este mal, Senhor. Repreende agora, Senhor, esta seta. Repreende agora, meu Pai, esta fúria. Deus, eu te peço agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, coloca por terra agora, meu Deus, toda a fúria, Senhor, todo o laço agora, meu Pai, todo o impedimento agora, toda a barreira agora, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que está com a enfermidade no rinho, no fígado, no estômago, no útero, meu Pai, esta mulher, Senhor, que não consegue gerar filhos no Teu ventre, esta mulher, meu Pai, que está passando, Senhor, por este momento, meu Pai, de enfermidade agora. Toca, Jesus. Toca, meu Deus, agora. Queima, Senhor, agora. Repreende agora, Senhor. Desfaça agora. Desfaz agora, meu Deus. Queima. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, Senhor, agora, por esta vida, meu Deus, que está orando por alguém, que está acamado, Senhor. Talvez dentro de casa, talvez no hospital. Esta pessoa que está no leito, meu Deus, que foi socorrida, levada para o hospital hoje. Esta pessoa que está na OTI, na CTI, esta pessoa que está na emergência deste hospital, esta pessoa, meu Deus, que não está aguentando mais este processo que ela está enfrentando, meu Deus. Toca agora, Senhor. Toca agora, meu Deus querido. Manifesta agora a Tua graça, meu Deus, a Tua glória. Manifesta agora, Jesus. Queima agora, meu Pai. Repreende agora. Sangue de Jesus tem poder, aleluia, para desfazer. Sangue de Jesus tem poder para acorrentar agora. Queima, Jesus. Queima, Senhor, agora. Desfaça agora, Senhor. Desfaça agora, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, pela essa área, meu Deus, da OTI. Pela essa área, meu Deus, da CTI. Pela essa área, meu Deus, da maternidade. Essas mães, meu Pai, que estão tendo seus bebês. Essas mães, meu Deus, que perderam o Teu filho ainda no Teu ventre. Pai querido, quantas e quantas mulheres, mulheres que estão passando pela dor do luto, pela dor da perda, meu Deus, porque perdeu o Seu filhinho, a Sua filha, meu Pai. Toca agora, meu Deus, traz o consolo para esta vida. Traz o consolo, meu Pai, para esta alma. Para este lar agora, meu Deus, para esta família agora. Meu Pai, eu te peço, Senhor. Eu te peço, meu Deus, querido, aleluia, por essas pessoas que estão passando, meu Deus, pelo tratamento da quimioterapia, da radioterapia, Senhor. Essas pessoas, meu Deus, que estão passando por esse processo, meu Pai. Ajuda eles passarem, Senhor. Ajuda, meu Deus querido, porque se o Senhor está permitindo, porque o Senhor é fiel, Pai. Se o Senhor está permitindo, meu Deus, porque o Senhor é fiel, Pai, para derramar, para decretar, Senhor, a Tua bênção, para decretar, Senhor, a Tua vitória agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca, Jesus, agora. Toca, meu Deus, agora. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua glória, a Tua graça agora, Senhor. Esta pessoa que está dizendo, esta pessoa que está clamando, Senhor, porque não aguenta mais essa dor, não aguenta mais tomar esses remédios que não está surgindo efeito, Pai. Se a pessoa não aguenta mais essa moleza, essa fraqueza, Senhor, essa enfermidade no sangue, nos ossos, queima agora, sai daí, espírito da enfermidade, espírito da barreira, que tenha assolado este lar agora, que tenha assolado esta casa agora, esta família agora, em nome de Jesus. Queima, Senhor, queima, meu Deus, agora, desfaça agora, meu Deus, acorrenta agora o sangue de Jesus sem poder, aleluia. Pai, eu Te peço, Senhor, eu Te peço agora, meu Deus querido, por esta pessoa, Senhor, que está desempregada, que está pedindo por uma porta de emprego agora. Pai, esta pessoa, meu Deus, aleluia, que não aguenta mais, meu Deus, essa humilhação dentro de casa, as coisas faltando dentro do lar, Senhor, dentro da família. Pai, coloca por terra agora, dá força para este lar agora, para esta casa, Senhor, abre portas, aonde não há portas, Senhor. Ah, meu Deus, eu Te peço, meu Pai, trabalha neste currículo agora, trabalha, meu Deus querido, na vida desta pessoa, que já está trabalhando, Senhor, essa pessoa, meu Deus, que já está, Senhor, empregado, meu Deus, mas está passando por momentos de perseguições, de lutas, de inveja dentro deste local de trabalho. Pai, queima agora, Jesus, queima agora, Senhor, repreende agora, coloca por terra agora, sai daí impedimento, sai daí barreira, sai daí laço, embaraço, sai agora, queima ele, Jesus, queima meu Pai, queima, Senhor, agora, repreende agora, Senhor, esta fúria, meu Pai, repreende agora, Senhor, este levante do inimigo das trevas, que está se levantando contra este lar agora, contra esta família agora, onde não há paz, dentro desta casa, não há mais tranquilidade, mais amor, mais compreensão, mais carinho, repreende agora, meu Pai, cura esta família, meu Deus, cura este lar agora, cura este homem, esta mulher, este filho, essa filha, Senhor, que está precisando de uma cura, seja mental, seja espiritual, Senhor, oh, meu Deus, toca agora, Senhor, que a paz venha reinar dentro deste lar, que a alegria venha reinar, meu Deus, no meio desta família agora, Pai, eu te peço, Senhor, toca agora, meu Deus, por esta pessoa, que está orando por alguém, meu Deus, que está no mundo das drogas, no mundo, Senhor, da prostituição, da bebida alcoólica, Senhor, no mundo do cigarro, meu Pai, quantas pessoas destruindo a própria vida, a própria saúde, gastando tudo o que ganha, Senhor, no mundo das drogas, da prostituição, da bebida, Senhor, liberta agora esta vida, liberta agora esta alma, este lar agora, esta família agora, o sangue de Jesus tem poder, Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca, Senhor, agora, manifesta, meu Pai, a Tua graça, Senhor, agora, manifesta, Senhor, o Teu poder, o Teu operar agora, Pai, o Teu agir agora, na vida desta pessoa, Senhor, que está, meu Deus, clamando, pedindo, por alguém que está desta maneira, a meu Pai querido, alguém que está apresentando a Ti agora, esta carta, Senhor, este papel, de causas na justiça, meu Deus, abre essa porta agora, dessa causa, seja a causa trabalhista, causa no NSS, meu Deus, toca agora, Jesus, manifesta o Teu poder agora, manifesta, Senhor, a Tua glória, a Tua graça agora, toca, Senhor, do alto da cabeça, até a planta dos pés, Senhor, que essa pessoa venha receber, delegação, correspondência, Senhor, em meio, sendo correspondido, e é de vitória, Senhor, dessa causa que tem tantos anos, desse processo que tem tantos anos, mas para o Senhor, nada é impossível, a Tua palavra diz, que se nós cremos, nós alcançaremos a vitória, aquele que crê, alcança o milagre, Pai, olha esse choro dessa mãe, deste pai, deste filho, toca agora, Senhor, abençoa as crianças, os adolescentes, que estão na escola agora, abençoa as escolas, Senhor, abençoa, meu Deus, nos dá força, como pais, meu Deus, como mães, para educar os nossos filhos, que não tem sido fácil, Senhor, nos dá sabedoria, meu Deus, quantos estão clamando por sabedoria de Ti agora, quantos estão pedindo, sabedoria, força, porque não tem mais força de clamar, de pedir, Senhor, Oh, meu Pai, aleluia, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Deus, nos ajuda, Senhor, nos sustenta com a destra da Tua justiça agora, toca, meu Deus, toca, meu Pai, agora, toca, Jesus, agora, toca, Senhor, toca, sai daí, enfermidade, sai daí, barreira, sai daí, laço, sai daí, mau pensamento, sai daí, embaraço, sai agora, queima ele, Jesus, queima, queima agora, Senhor, a macumbaria, feitiçaria, o desânimo, Senhor, queima agora, Senhor, deste lar, desta casa, desta família, recebe aí agora o Teu milagre, em nome do Senhor, levante a sua mão agora, você que ainda não aceitou Jesus, diga, Senhor Jesus, hoje, eu Te aceito, como o único e suficiente, Salvador da minha alma, diga, Senhor Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, lá no céu, e sela com o Teu sangue, para você que já aceitou Jesus, mas estava distanciado, parado, e hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, assim como fez a nossa irmã Diana, que já voltou para os caminhos do Senhor hoje, você vai levantar a tua mão, e vai fazer uma nova aliança com Deus, vai dizer, Senhor, hoje eu quero fazer uma nova aliança contigo, porque do jeito que está, Senhor, não dá para ficar, segura nas minhas mãos, me dá força, meu Pai, me dá graça, me dá refrigério agora, Senhor, cuida da minha vida, cuida do meu lar, cuida da minha família, cuida da minha casa, Senhor, protege meu Pai, protege Senhor agora, confirma meu Deus, a tua grande vitória agora, é o que nós te pedimos agora, te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém? que Deus te abençoe, povo de Deus, você que orou com fé, com alegria, pode procurar a tua enfermidade agora, porque já caiu por terra, você que orou com fé, pode procurar agora, o teu milagre já aconteceu, Jesus já entrou com cura, Jesus já entrou com salvação, com refrigério, sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre o teu local de trabalho, e também sobre a tua família, se você digita, eu creio, digita, eu recebo, porque o milagre já está acontecendo agora, sobre a tua casa, em nome do Senhor, amém? que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça novamente os exames, porque vai dar tudo negativo, para a glória de Deus, procure o teu médico, o teu especialista, porque já fui tudo embora, Deus já te curou, Deus já entrou com providência hoje, amém? Para aquele que crê, para aquele que acredita, e confia no Senhor, porque a palavra de Deus diz, que aqueles que confiam no Senhor, são como os monstros de Sião, que não se abalam, então confia no Senhor, porque a vitória chegou, o milagre chegou agora, em nome de Jesus, amém? Deixa seu like, para você que não deixou, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilha, divulgue, não esquece de inscrever lá para mim, Lilia Silva, no meu Instagram, contando seu testemunho, de bênção, seu testemunho de vitória, em nome do Senhor, amém? Voltarei com todos vocês, no horário das 18h30, em nome do Senhor, amém? Um forte abraço, um beijo, e fique na paz, do Senhor Jesus.